E no vídeo de hoje... Ele tá se recuperando ainda da gripe E isso vai ser o meu look do dia Essa salada aqui vem toda recheada, hein? Esse sorvete é muito bom, não é? E aqui a gente tem essas caixinhas aqui de Natal É gostoso o molho? Muito bom Primeiro eu vou fazer o bacon E aqui a gente tem esse sorvete Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira por aqui Estou preparando um cafezinho Acordei, fui fazer yoga Fazia muito tempo que eu não praticava yoga Ai fiquei com saudade Ai eu pratiquei uns 20 minutinhos E toda vez que eu pratico Sempre faço com a Pri Leite Gosto bastante das aulas dela Então é só ir lá no YouTube e pesquisar a Pri Leite Que vai aparecer várias prelites lá Vários diogas pra vários tipos de condições Eu digo tipo dor nas costas Pra movimentar É bem legal, eu gosto bastante Aí agora eu tomei o banho Ainda não fiz minha rotina de skincare Daqui a pouco eu vou fazer Mas antes disso vamos tomar um cafezinho Estou fazendo um cafezinho instantâneo mesmo Aqui ó, esse cafezinho aqui Na verdade a gente está usando essa embalagem aqui Mas não é o que tem aqui dentro É um café japonês Aí eu esquentei o leite também Coloca aqui Geralmente é o Gabriel que faz café pra gente Só que ele não está Ele está se recuperando ainda da gripe Pra quem não sabe A gente ficou bem ruinzinho de gripe Sei lá se é gripe Mas a gente ficou bem ruim Ficamos com febre Enfim, ficou bem ruim Eu já estou bem melhor Não estou 100% assim Mas eu estou bem melhor do que estava Então por isso que eu estou fazendo cafezinho Porque geralmente é o Gabriel que faz Mas enfim, cafezinho pronto Terminei de tomar café Agora eu vou fazer minha rotina de skincare E hoje a gente vai decorar a casa pro Natal Eu queria decorar o quanto antes Porque a gente acaba que não aproveita Tanto a decoração do Natal, né? Então eu falei, ah, eu já vou decorar já Deixa decoradinho Ah, é porque eu gosto muito da decoração de Natal Essas coisas assim Então hoje vamos colocar a mão na massa Não sei onde eu vou colocar a árvore de Natal A nossa árvore de Natal Ela não é muito grande Deve ter, sei lá, um metro e meio Não, um metro e meio não Um metro e vinte mais ou menos Ela não é muito grande assim Mas também não é pequenininha, né? Aí eu vou ver se eu coloco ela em algum lugar Tem que dar uma organizada nessa casa também A casa não dá bagunçada Só tá desorganizada só Aí eu vou dar uma organizada Aí logo em seguida a gente já começa a decorar Com os enfeitinhos de Natal Eu só não lembro onde que eu coloquei a árvore Onde é que eu coloquei, será? Não lembro Tenho que lembrar Enfim, deixa eu terminar de fazer minha rotina de skincare aqui Aí daqui a pouco eu já pego também a caixa de decoração Enfim, encontrei a árvore de Natal Nem lembrava que tinha deixado lá fora Aqui lá fora a gente tem tipo um lugar que a gente pode guardar as coisas, né? Aí tava lá tudo embrulhadinho E aqui a gente tem essas caixinhas aqui de Natal Vou usar essas decorações Espalhar pela casa E aqui dentro eu acho que tá as coisas da árvore Provavelmente aqui dentro Será que é aqui mesmo? Bom, não sei onde eu vou colocar Acho que eu vou colocar talvez aqui, né? Nesse cantinho aqui Medo só de atrapalhar Mas pior que não tem outro lugar pra colocar Ali também não dá Eu acho que eu vou colocar ali mesmo Bom, terminei a decoração A principal mesmo era a árvore de Natal, né? Parece que ela tá caidinha, mas eu acho que é assim mesmo É que eu não lembro Aí coloquei alguns enfeites ali Ali também Ali na janela eu coloquei uns Na mesa também Aí por último eu coloquei aqui na lateral Aqui, ó E nessa brincadeira Já deu uma hora da tarde Então eu vou fazer Yakisoba pra gente comer Que é rápido, fácil e gostoso Vou fazer com frango Vou usar esses ingredientes que eu tenho aqui Tinha comprado esse mix de legumes, vegetais Aí tenho aqui yakisoba E aqui o frango Então primeiro eu vou cortar o frango Temperar ele E depois colocar os legumes Vai ser bem rapidinho E depois colocar os legumes Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje já é outro dia por aqui. Hoje é domingo e hoje faz exatamente sete anos que eu e o Gabriel estamos casados. Então, pra comemorar, a gente vai sair pra almoçar e espero que não esteja lotado, porque como hoje é domingo, geralmente lota tudo, né? Espero que não. Mas enfim, antes de sair, deixa eu mostrar pra vocês o meu look. E esse daqui é o meu look do dia. Eu coloquei essa blusinha de lã, ela de listas, né? E coloquei uma calça preta. No pé eu vou colocar uma bota e isso vai ser o meu look do dia. Estávamos lá aguardando ser chamados, aí finalmente a gente foi chamado. A gente veio de uma salinha aqui, ela é toda fechada, que é a que a gente precisa tirar o sapato. Porque o nosso sapato tá ali do lado de fora. Aí a gente vai pedir agora. O que você vai pedir? Não sei, tô vendo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês as opções que tem aqui. Tem muita coisa, sabe? E tem vários pratos aqui. Tem esses pratos aí com arroz, aí tem o murás, que é um dos pratos que a gente gosta, que é com ovo. Tem pizza, pasta. Então a variedade é muito grande. Também tem sobremesa. Chegou o prato do Gabriel, ele pediu garico pirafo. É tipo um arroz temperado com alho. Aí vem cenoura, repolho, cebolinha. Esse negocinho aqui da lateral é conserva. O cheiro tá muito bom, hein? E frango, né? Ah, é verdade. Não dá pra ver, mas tem frango também. E chegou a salada. Essa salada aqui vem toda recheada, hein? Vem avocado, ovo, frango, alface, tomate. E chegou o meu prato aqui, pediu um raiço, vem ebi, que é camarão. Aí esse molho aqui é molho vegetal. Pelo menos tava escrito que era com espinafre e alguns legumes. Vê se é bom. É gostoso o molho? Muito bom. Vou experimentar então. Ah, eu vi que o arroz dele é bem parecido com o do Gabriel. ó, corta aqui e come pra ver se é bom mesmo. Ai, é bem parecido, amor. Temperado, né? Aham. Come. Acabamos de sair do restaurante. Eu e o Gabriel, a gente tá estufado. A gente comeu muito. Tava muito gostoso, mas eu acho que era muita quantidade pra nós dois. Mas tava uma delícia. Agora a gente vai passar numa... Eu sempre não sei como é que fala. É confeitaria que fala? Acho que é. Uma confeitaria. Não sei, uma padaria. Não chega a ser uma padaria. Mas lá vende alguns bolos. Então a gente vai lá ver se tem. Espero que tenha alguma coisa. Agora já é três horas da tarde. Vamos pegar alguns bolinhos lá pra gente comer mais tarde. Porque agora não cabe mais nada. Já passaram algumas horas por aqui. Agora já são sete horas. A gente ficou assistindo filme, série aqui, né? Como tá friozinho. Tem um rostozinho que fica aqui no cobertor. E a gente vai aproveitar esse friozinho. E vamos fazer um caldo verde. Então a gente não tem todos os ingredientes aqui em casa. Então vamos no mercado rapidinho. Comprar as coisinhas. A gente já volta pra cozinha. Agora falta só espinafre só. Porque como a gente não tem... Não é couve-flor. Qual que é o nome mesmo? Que a gente usa no Brasil? Couve. É couve, isso. Como no Japão não tem couve, né? Só em mercado brasileiro. A gente gosta de colocar espinafre. E fica muito gostoso. Como não tem também espinafre fresco. A gente vai acabar colocando espinafre congelado. E tá tudo bem. Achou aí? Ah, tem um ali, ó. Eu amei. Aqui, ó. Vamos levar ele. Parece é o suficiente. Adoro passar aqui pra dar umas bisoiadas nos sorvetes. Que não gosta. Quem não gosta, não é mesmo? Deixa eu ver o que que tem aqui. Olha. Esse daqui já é velho já. Já tem bastante tempo esse daqui da Fanta. Tem o de Fanta laranja e Fanta uva. O que mais? Ai, vida. Esse daqui tem uma cara tão boa. Será? Não tem. Você não acha? Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente. Tem. Ah, esse daqui a gente comeu. Esse sorvete é muito bom, não é? Gostoso. Esse daqui é gostoso. Chocolate branco. É. Deixa eu indicar o sorvete. Ah. Eu gosto muito de torta de maçã. Ah, é verdade. Esse daqui, né? Eu sou viciado nesse sorvete aqui, ó. Porque lembra muito o gosto da torta de maçã. Canela. É muito bom. A pro paipa. Já chegamos em casa, inclusive já cortei tudo, deixei tudo picadinho aqui. Primeiro vou fazer o bacon. Aí depois que fizer o bacon, vou tirar o bacon da panela. Só que na mesma panela já vou colocar aqui a batata, a cenoura, o alho, a cebola. Vou refogar um pouquinho, depois colocar a água e esperar amolecer, né? A cenoura e a batata. Aí depois vou começar a amassar. Já fiz o bacon aqui e aqui eu dei uma leve caramelizada na cebola. Aí eu coloquei depois a cenoura e a batata. Então agora vou despejar um pouquinho de água aqui e deixar cozinha. Já cozinhou por aqui. Eu queria muito usar meu mixer, mas o mixer foi pro beleléu, então não tem como usar ele. Então a gente vai fazer o quê? Colocar aqui no liquidificador e bater essa cenoura, a cebola. Vamos bater tudo até virar um caldinho. E ficou pronto por aqui. Por último só coloquei o espinafre, né? Que já tava congelado, né? Mas é rapidinho. Aí o Gabriel cortou uns pãozinhos aqui pra gente. Então a gente vai comer agora, assistindo uma seriezinha ali. Hoje é outro dia por aqui e vim mesmo falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, né? Depois que a gente jantou, depois de um tempinho comemos o bolo, que inclusive tava uma delícia. Depois ficamos assistindo a série. Acabamos pegando no sono no sofá, mas depois levantamos, fomos tomar banho e dormimos. Então por isso que eu tô vindo aqui falar com vocês hoje. Eu queria pedir pra vocês o emoji antes de finalizar o vídeo. Então deixa aqui no comentário o emoji de bolinho, né? Porque foi um bolinho que a gente comprou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!